Uma mãe viúva tenta proteger seus filhos de uma entidade maligna vinda do folclore mexicano. Vamos falar sobre a maldição da Llorona. Llorona. Como é que se fala isso? Um novo filme do universo Invocação do Mal. Vamos falar o que deu certo, o que deu errado e dar uma nota no final do vídeo. Eu queria começar agradecendo a Warner Bros. por ter feito uma pré-estreia aqui no Rio de Janeiro onde a gente aqui da Hora do Terror, a gente levou 100 pessoas para o cinema assistir esse filme na pré-estreia. Antes de todo mundo, foi incrível. Então, se você também quer participar dessas pré-estreias aqui do Rio de Janeiro é só me seguir nas redes sociais, que é onde eu aviso quando está rolando isso. A Chorona é uma espécie de fábula infantil que é usada para fazer seus filhos se comportarem. É muito parecido com o Homem do Saco aqui no Brasil, que muita gente usa. Basicamente, é uma mulher que acabou afogando os seus filhos no Rio. E por que ela afogou os filhos no Rio? Tem várias versões. Cada região tem uma versão diferente. Mas a parte importante da história é que ela vive procurando os filhos no Rio, depois de ter matado eles e ir chorando sem parar. Então, se você ouvir um choro assim distante, com certeza pode ser e deve ser mesmo a Chorona vindo te buscar. E depois a Chorona não existe. Onde está meu filho? Esse novo filme produzido pelo James Wan, ele tenta trazer essa mitologia mexicana para um contexto americano da década de 70, um pouco depois ali do Annabelle 1. A gente tem essa família bem fragmentada, né? Porque eles recentemente perderam aí o pai da família, ele era um policial e morreu por alguma circunstância. Então a gente tem essa mãe, que é uma assistente social, que está trabalhando para poder pagar as contas da casa. Mas ao mesmo tempo ela precisa cuidar dos filhos, né? E como é que ela vai fazer isso se ela não tem mais ajuda do marido? Esse drama se conecta muito bem com a realidade que a família está passando e também com a maldição em si. E a atriz que faz a mãe, a Linda Cardellini, ela é muito reconhecida aí pelo seu trabalho em Green Book, ganhou o Oscar ano passado. Ela é esposa do Gavião Orqueiro nos Vingadores. E ela fez também o Scooby-Doo, uma excelente participação aí, um excelente filme um pouco mais infantil. Ela conseguiu entregar realmente uma mãe preocupada com a família e foi muito bem acertado a construção dela como assistente social que lida com outras crianças e outras famílias, né? Porque o trabalho dela acabou influenciando na história e de como ela vai lidar com esse problema. Só em alguns momentos que eu achei a reação dela um pouco explosiva demais, um pouco alta demais, que do nada ela gritava e tal pela vida da filha e da outra já estava tranquilona, tudo de boa. Eu acho que essa dinâmica poderia ter sido um pouco melhor trabalhada, mas não é uma coisa que realmente prejudique o filme em si. Após um determinado evento no filme, a família começa a ser assombrada efetivamente pela chorona, né? E nesse momento em diante a gente começa a ter vários jump scares, né? Várias ativações aí, situações da assombração que a gente passa a entender como ela funciona, quais são as regras dessa assombração, o que ela pode, o que ela não pode. E um pouco mais pra frente a gente sabe, através de um curandeiro, quais são, sabe, ainda mais essa origem da assombração. E então os sustos vão ficando muito fracos, né? Você já não fica tão mais impressionado, você já sabe como ela é, você já sabe os limites dela, você já sabe quando ela para de executar as coisas que ela está fazendo. Então toda essa exposição da chorona já no início do filme em diante, acaba tirando essa magia, acaba tirando esse suspense sobre como seria se você não soubesse como ela é. Então você sabe o momento que você vai levar o susto, basicamente, né? Aquela música sobe, depois entra aquele silêncio que precede o susto, e na hora de ter o susto, eles puxam o freio totalmente, assim, mal encaixado demais o momento do susto, sabe? Você tem uma revelação visual, antes do barulho até, então você meio que não sente esse impacto do jumpscare como poderia ter sido, né? Talvez só uma mão entrando aí na tela, ou um vulto, alguma coisa assim, mas não, é extremamente explícito, e os sustos vão perdendo a sua magia. A família começa a procurar ajuda especializada, então temos aí a conexão com o universo de Invocação do Mal, que é uma conexão muito simples, que é a participação de um padre, do primeiro Annabelle. E a participação dele é extremamente rasa, é uma ponta ali para poder redirecionar o problema e sair do filme completamente, né? Ele chega, participa e vai embora. E isso me decepcionou de uma forma que eu não sei expressar aqui, sabe? Realmente, é só isso que precisa para poder botar ali do universo de Invocação do Mal, e aí você vai vender 10 milhões de ingressos a mais. Eu acho que é isso, é tudo campanha de marketing, porque a conexão mesmo com Invocação do Mal, cara, realmente não teve, praticamente não teve, não serviu para nada essa participação do padre. Então eu já vou deixar o meu aviso aqui para o James Wan, quando ele assistir esse vídeo, ele vai saber que eu pretendo boicotar o filme dele, se ele não estiver preparando aí os Vingadores do terror do Invocação do Mal, né? Tem que ter a bruxa do primeiro, a Annabelle, a Freira, a Chorona, até o Pennywise, se der fazer uma participação aí especial, faz também, porque eu quero ver um filme, sabe, com os grandes nomes do terror caindo na porrada. Se não for esse é o seu plano de Emerson, eu não sei o que você está fazendo com esse filme, não. Então a gente chega na virada do segundo para o terceiro ato, né? Ou mais ou menos na metade do filme, não sei dizer exatamente onde aconteceu isso, mas a gente esquece toda a primeira parte do filme, e a gente vai focar na família, na casa, junto com o curandeiro, lutando contra a Chorona. Toda aquela construção sobre ela ser assistente social, ou o marido ter morrido, ou a relação com os filhos problemáticos, enfim, tudo isso é jogado pra longe, né? Não serve pra nada. E aí a gente tem esse foco no embaixo, que eu até me diverti, tem bastante coisa interessante, algumas cenas, sabe, realmente de entretenimento ali. Essa família e o curandeiro tentando encontrar uma maneira de deter essa entidade maligna. Mas eu realmente senti falta, porque foi muita coisa bacana, sabe? Aprofundamento dos personagens, fazendo que você até se importasse com alguns deles ali, e isso não foi tão bem aproveitado depois, nesse final. Realmente não serviu pra muita coisa. E o filme até tem bastante tirada cômica, sabe? Que serve meio que uma válvula de escape ali, pra você dar uma risadinha no meio do suspense. Mas isso ficou bem simples, não foi nada realmente incrível. E agora eu vou precisar realmente falar sobre o maior vilão do filme, que não é a Chorona, por incrível que pareça, apesar de ela estar no nome do filme. O maior vilão, com certeza, foi a computação gráfica. Meu Deus do céu! O que eles estavam tentando fazer ali de meter computação gráfica em tudo? Era fundo verde, era a Chorona em computação gráfica. Eu acho que a pior cena do filme mesmo, é quando tem um interlúdio ali, o pessoal tá sentado ali, tem uma caneca com uma bebida quente, provavelmente, e sai uma fumaça de computação gráfica. Parecia uma fumaça dessa do céu, assim, saindo na caneca fumegante, assim. Foi uma coisa horrorosa. E nesses momentos eu saía do filme completamente, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo ali, cara. Porque era claramente uma computação gráfica muito mal feita. Foi muito apressada aí essa produção. James Wan segura sua onda aí, dá mais tempo pro filme ficar pronto, né? E também tem uma cena que me incomodou demais assistir. Eu fiquei agoniado de assistir, que foi a cena da boneca e da porta. Porque quando você tá enfrentando uma entidade maligna, é normal você sentir medo e você, sabe, ficar paralisado. E você, sabe, não tomar atitudes e lutar com aquilo. Mas não faz sentido nenhum naquela situação, no meio do calor, do clima, você ficar super tranquilo e tomar atitudes idiotas. Só pra você ter mais filme. É exatamente isso que aconteceu. O roteirista, ele pegou as crianças, né, e trata elas como se fossem, sei lá, bebês de dois anos, três anos. Mas não. Cara, a partir dos cinco anos, a criança já é muito mais inteligente até do que eu e você aí assistindo. Sabe, porque a gente não sabe, né? Às vezes a criança, ela é super desenvolvida, ainda mais hoje em dia com a internet. Mas com certeza, na década de 70, as crianças não eram retardadas àquele ponto de agir de forma extremamente não natural e sem medo nenhum, né? Você toma atitudes e decisões sem medo? Não, cara. Tem um demônio ali do outro lado, sabe? Você não vai fazer nada que bote você em risco, né? Enfim, o filme dá uma forçada e dá uma prolongada nessa cena da boneca que pra mim me tirou completamente e eu achei extremamente desnecessário. Então a maldição da Chorona ficou aí mais ou menos no mesmo nível de A Freira, né? Ele não consegue aproveitar tão bem, né, o aprofundamento dos personagens. Ele cria uma aversão em cima desse folclore mexicano de uma forma extremamente superficial e Hollywoodiana, baseado no susto e na computação gráfica. E a conexão com o universo Invocação do Mal foi extremamente simples e superficial e desnecessária. Eu espero que eles aproveitem melhor os elementos desse filme no Anabelle 3, no Invocação do Mal 3, né? Que eles voltem, né, pra servir pra alguma coisa pra esse universo, senão você vai esquecer que esse filme existe. E a nota para uma adição da Chorona é 3 de 10. Uma última coisa, antes de acabar o vídeo, eu queria agradecer a galera do Roupa Nerd que mandou várias camisetas de terror iradas. Eu vou usar algumas aí nos próximos vídeos, então se você quiser ver mais camisetas como essa daqui do Pinhead, do Hellraiser, visita lá o site deles. Eu vou deixar o link ali na descrição. E fala ali embaixo o que você achou da Maldição da Chorona também. Eu quero muito saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal, ser avisado dos próximos filmes. Em maio de 2019 a gente vai ter Cementério Maldito, Mar, Hellboy, Brightburner. E a gente vai ter vários filmes de terror pra comentar aqui e dizer se vale a pena gastar o seu dinheiro com o ingresso. Então se inscreve logo no canal pra ser avisado quando saem os próximos vídeos aqui de crítica e análise, etc. E não se esquece de curtir esse vídeo, é muito importante pra gente. Ainda mais que eu tô testando aqui as luzes, a cenografia. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas agora a gente tá voltando. Eu sou o Fernando Descom, muito obrigado até aqui. Até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu.